Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é sobre adjetivo. E nós temos o objetivo de identificar o adjetivo em diferentes gêneros textuais, saber que o adjetivo flexiona-se em gênero, número e grau, de acordo com o substantivo a que se refere. Empregar adequadamente o substantivo também. Vamos lá? Então, adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, etc. O adjetivo flexiona-se em gênero, número e grau, caracteriza ou particulariza o substantivo com quem mantém relação direta. Os adjetivos podem ser classificados em primitivos, radicais por si mesmos, apontam qualidades, exemplo, claro, triste, grande, vermelho. Derivados são formados a partir de outros radicais, exemplo, infeliz, azulado. Podem ser simples, apresentam um único radical em sua estrutura, exemplo, apavorado, feliz. E podem ser compostos, apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura, exemplo, ítalo-brasileiro, socioeconômico. Ítalo-brasileiro, pessoal, é relativo à Itália e ao Brasil, e ou aos italianos e aos brasileiros. Temos também adjetivos pátrios, são os adjetivos referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Exemplo, brasileiro, goiano, carioca, acriano, capixaba, mineiro, assim como nós. Né, pessoal? Então, eu fiz uma atividade. Observe lá. O número um. Sublinhe os adjetivos e indique com uma seta a que substantivo eles se referem. A letra A, o aluno estudioso consegue bons resultados. A letra B, as crianças pequenas estavam alegres. A letra C, a menina ficou irritada com o irmão. Letra D, o homem usava um chapéu grande. Letra E, Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. A letra H, esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Então, pessoal, mentaliza aí e vê se vocês conseguem resolver. Saber qual é o adjetivo e qual é o substantivo a que se refere. Eu fiz a atividade pra vocês. Vamos lá? Veja, eu sublinhei de vermelho e grifei também, né? Marquei de vermelho os adjetivos e coloquei uma seta indicando qual é o substantivo. Então, na letra A, o aluno estudioso consegue bons resultados. Aluno é o substantivo. Estudioso, o adjetivo. Temos também a palavra bons, que é um adjetivo. Só que é um adjetivo do substantivo resultados. Na letra B, a palavra crianças é o substantivo. Pequenas e alegres é o adjetivo do mesmo substantivo crianças. A letra C, menina é o substantivo. Irritada, o adjetivo. Na letra D, chapéu é o substantivo. E grande, o adjetivo, que está qualificando o chapéu. Na letra E, pobre e martirizado é o adjetivo. Gatinho, o substantivo. Na letra H, a palavra cabelos é o substantivo. E pretos e encaracolados é o adjetivo desse mesmo substantivo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigada por assistir. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Beijos.